O golpe tá aí! O vendedor fala que o veículo tá ok Opa, meu amigo, o carro tá tudo ok, documentação em dia, carro de família, só minha irmã andava no carro Então não tem o que fazer não, o carro é bem novinho mesmo, pode fazer vistoria cautelar, levar no Detran, o carro é 2019 Se apresenta como Michel e marca o local para que o possível cliente veja o carro Às 9 horas eu mando pra você o endereço aqui do condomínio da minha irmã, ele fica guardado lá no subsolo A gente olha aqui no condomínio, no edifício, não tem erro não Parecia negócio certo, mas era golpe Eu tô aqui na casa do Ednei, ele que infelizmente acabou sendo vítima desses bandidos O Ednei atua como motorista por aplicativo já há alguns anos Tinha um carrinho que no ano que vem já ia ficar acima do limite de tempo para uso ali no aplicativo Por isso ele resolveu trocar, vendeu o carro que ele tinha, juntou mais um dinheirinho aqui, outro ali E aí conseguiu ter ali 38.500 reais Encontrou um anúncio na internet, preço tava bom Desconto ali no carro, que seria no valor de 40 mil, ele pagaria 38.500 Foi lá fechar negócio E aí acabou caindo no golpe do falso anúncio Ednei, como é que foi? Quando você viu aquele anúncio e decidiu Esse carro aqui tá bom pra mim Isso, eu vi o anúncio, gostei As fotos do carro aparentemente eram O carro era bom E logo entrei em contato com o rapaz que tava anunciando Só que esse anúncio era falso Ele copiou as fotos de um anúncio verdadeiro e refez outro anúncio falso Nesse momento, ao invés de eu entrar em contato com o verdadeiro dono, eu entrei com o estelionatário No golpe do falso anúncio O estelionatário usa quem quer comprar E usa também, ludibria também, quem quer vender Nesse caso, como é que ele, o que ele usou de argumento pra enganar você E também enganar quem tava vendendo o carro verdadeiro Pra mim, ele falou que o carro era dele Que ele tinha pegado esse carro num negócio de um apartamento com um cunhado Que ele tinha deixado esse carro, inclusive ainda tava no nome da irmã dele Tinha deixado com ela pra ela não ficar a pé Pra ele ficar usando o carro, ela ficar usando o carro Até conseguir vender, esse foi o que ele me contou E me deu a localização de onde eu deveria ir pra ver o carro Vi o carro, andei no carro, gostei e fechei negócio Mas tudo pelo WhatsApp Mesmo estando presente com o verdadeiro dono do carro Em momento algum eu desconfiei que era um golpe Da mesma forma que ele tava me manipulando Ele tava manipulando o dono do carro também Pro dono do carro, ele falava que você era um funcionário dele Que tava ali olhando pra ele porque ele tava sem tempo Pra você, ele falava que o dono do carro lá era um cunhado dele Pra você não falar nada de preço com ele Exatamente, em todo momento ele pediu Olha, você não fala, não combina preço, não comenta sobre preço E aí, quando é que você percebeu que tinha caído no golpe? Eu percebi no cartório, porque eu fiz o pagamento Aí fomos pro cartório, eu e o verdadeiro proprietário Registramos o veículo do último O recibo foi registrado em meu nome Só que na hora do verdadeiro proprietário receber, ele não recebeu O que ele recebeu foi um comprovante parecido com esse aqui Só que era falso Era falso, né? E aí ele entrou em contato com a gerente E falou, olha, o dinheiro não tá caindo Ela falou, não, às vezes demora um pouco Mas espera aí que eu vou olhar pra você Aí ele pegou e falou pra mim E falou, Dinei, eu não vou te entregar o carro agora Porque o dinheiro não caiu Pra mim tá ruim entregar o carro agora Porque eu não recebi Como é que eu vou te entregar um carro e não receber? Eu falei, não, mas isso aí é um problema seu com seu cunhado É um problema de família Eu não tenho nada a ver com a briga de vocês Eu quero o carro, eu já paguei Ele falou, não, mas ele não é meu cunhado Aí eu falei, como assim? Ele falou que era seu cunhado Ele falou, não, mas pra mim ele disse que você é funcionário dele Aí que caiu a ficha Aí eu falei, não, aí caiu O chão caiu Se abriu assim na minha frente Aí que bateu o desespero Você foi vítima desse crime no último dia 18? Mês passado Como é que tá a vida de lá pra cá? Cara, eu tô vivendo assim Dos amigos e parentes Quem tá segurando a barra aqui Porque eu tô sem trabalhar desde esse dia Primeiro, você fica com vergonha de comentar com as pessoas Aí com o passar do dia Você vai respirando Você se apega a Deus Você pega o apoio das pessoas Que tão ali do seu lado te dando apoio Que vê quem que é o Ednei Se fosse uma pessoa que Mal caráter não teria tanta gente Assim me dando esse suporte E aí você vai acalmando E aí você vai tentando recomeçar E uma das maneiras que a gente encontrou Foi essa vaquinha Que nós montamos essa vaquinha Pra eu juntar um certo valor Pra tentar dar entrada num carro E voltar a trabalhar O Pix pra ajudar na vaquinha Tá na tela A chave é telefone celular Tá no nome do Ednei Pessoal, o Pix tá mantido aí na tela Eu tive na casa do Ednei Cara gente boa Trabalhador Só que agora ele precisa comprar um carro Pra continuar atuando como motorista por aplicativo Ou pelo menos dar entrada ali E ver trabalhando pra pagar as parcelas Então vamos ajudar o Pix tá na tela Agora a segunda parte do que eu quero falar Pessoal, negócio de carro, de anúncio Você negocia com o dono do veículo Se o cara falar que não é o dono Ah beleza, passa pra frente Se o cara pedir um sinal pra segurar a venda Sinal em dinheiro não segura venda nenhuma Não dê sinal de nada E depois da venda concluída Se for pra depositar dinheiro na conta de terceiro Sai fora Sai fora Porque você vai acabar entrando num golpe São mais de 100 aplicados por dia Aqui no estado de Goiás Abre o olho Adiós E aí